Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no nosso VEDA. Hoje eu resolvi fazer vlog porque a gente vai resolver algumas coisas pra casa nova e eu achei que seria legal gravar um vlog de novo. E, bom, ontem eu gravei um vídeo de noite. Eu tô super cansada ontem porque eu tinha feito um treinamento o dia inteiro, né, ministrei um treinamento. Cheguei em casa super cansada, eu dormi, aí acordei, fui gravar o vídeo, tava super cansada, como vocês puderam ver. E algumas pessoas comentam, né, que o som nos vídeos tá bem baixinho, eu vou cuidar disso na edição. Então eu vou tentar, já nesse aqui, fazer o som, o volume um pouquinho mais alto. Mas o que acontece, gente, são dois motivos. Primeiro que eu já falo bem baixinho mesmo, né, quando eu tô falando assim, conversando, já falo bem baixinho. Segundo que aqui na nossa casa, nossa casa é terra, essa casa que a gente tá morando. E como os cômodos são bem juntinhos, às vezes o Paul já tá dormindo, ou então eles estão no cômodo ao lado, eu fico falando baixinho pra não incomodá-los. Então, às vezes, é por isso que acaba ficando baixinho, tá bom? Mas eu vou tentar consertar isso na edição a partir desse aqui. Obrigada pelo toque e vamos lá, né? O que que tá acontecendo hoje? Bom, eu tô arrumando aqui a minha mala de viagem, que amanhã eu vou pra Brasília. Sábado eu tenho um treinamento de GTD lá. Então eu tô organizando minhas coisas pra ir viajar amanhã. E daí, agora à tarde, eu tô trabalhando em alguns projetos de trabalho. Mais tarde a gente vai dar um pulo lá na Leroy Merlin. E eu acho que se der tempo a gente vai na Tokstok também, pra resolver algumas compras pra casa nova. E aí, é claro, eu vou filmar tudo pra vocês, tá bom? Vamos lá! Bom, mostrar um pouquinho da minha mala pra vocês, né? Quando eu viajo pra fazer treinamento, eu tento ir meio em chuta, digamos assim. Porque eu tenho que levar equipamento. E aí não sobra muito lugar pra roupas, né? Então eu costumo compartimentar tudo. O que que eu faço, né? Eu tenho uma necessaire aqui pequenininha dos Beatles, na verdade é um porta-tablet. Que eu uso pra guardar cabos pequenininhos que eu uso, né? Não vou abrir aqui pra não fazer bagunça. Mas assim, eu uso, levo adaptadores. Adaptador de tomada, adaptador de entrada do computador. Adaptador universal. O que mais? Todos os tipos de adaptador. Como que é o nome daquele negocinho? É, o negocinho USB lá pra guardar arquivo, etc. Tá tudo aqui dentro, eu levo. Aqui eu tenho dois... Duas necessaires que foram presentes da Rafaela Barreto. Linda, beijinho pra ela. Da Camaleon Store. Ela mora em Fortaleza e tem uma loja maravilhosa, né? Que faz essas necessaires personalizadas. E ela fez pra mim algumas. Eu uso muito isso aqui. É onde eu guardo as minhas roupas, né? Então, todas as minhas roupas vão aqui dentro. Consigo guardar, elas ficam super higienizadas e bonitinhas. Não se misturam com os materiais, né? Dos treinamentos. Aí eu levo também uma necessaire pequenininha com remédios. Aqui eu tenho as minhas necessaires também, tudo dela. Gente, tô fazendo merchan da Rafa aqui. Aqui eu tenho uma necessaire só com as minhas maquiagens. Bem pequenininha, com umas coisas pra fazer a unha que eu vou fazer lá. Eu tenho aqui outra necessaire da Rafa, com as coisas de banho, desodorante, shampoo, sabonete e tralala. Aqui eu tenho os cabos que eu uso no treinamento. Então, filtro de linha e um cabo grande pra conexão. O livro do GTD, né? E é isso. É isso que eu levo. Eu ainda coloco... Mais tarde eu vou colocar um sapato aqui que eu ainda não sei se eu vou com ele. Ou se eu vou levar um sapato à parte. Ainda tô decidindo. Porque tá bem frio aqui em São Paulo e Brasília. Já olhei a previsão do tempo pra variar. Vai tá mais abafado. Brasília. Estou chegando. Né? E ainda não sei com que roupa que eu vou amanhã. Ainda tô pensando. Eu já vou deixar... Ainda tá cedo aqui em São Paulo. Mas eu já vou deixar a minha mala pronta. Porque como a gente vai sair e provavelmente a gente vai chegar mais tarde aqui em casa. Eu não quero ter que fazer isso quando eu chegar. Amanhã, apesar de eu não ir tão cedo pra Brasília. Eu já quero deixar tudo pronto. Porque eu não gosto de fazer nada de última hora. E daí eu já deixo minha malinha pronta. Antes de sair. E é isso. Então, daí hoje é quinta-feira, né? E como eu vou viajar amanhã. Eu vou passar o dia todo fora. E cheio de compromisso. Tenho reuniões antes também. E depois. Quando é assim, eu costumo fazer a minha revisão semanal do GTD na quinta-feira à tarde. Eu adoro fazer minha revisão semanal na quinta-feira à tarde. Me dá a impressão que eu tô adiantando as coisas, sabe? O que é sempre muito bom. E nessa revisão semanal, eu tô revisando o meu material do... Pra fazer a revisão semanal, eu estou revisando o meu material do nível 2. Do curso de nível 2 do GTD. Que é sobre projetos, né? Pra conseguir fazer uma revisão melhor daqui a pouco. E, nossa, esse material é tão incrível, gente. Tão incrível. Olha só esse trecho aqui. Vou ler pra vocês. Só pra vocês verem como é muito incrível, né? Tá falando assim na apostila. Olha só que incrível. A segunda razão que... Pra você ter um inventário de projetos que você tem que revisar na sua revisão semanal. É que isso... Tá dizendo assim. Se você não tiver um inventário completo de projetos, isso cria um ambiente de estresse. E isso é uma indicação de que você não está apropriadamente ou de uma maneira otimizada, engajada com o seu trabalho. Ter um inventário completo de projetos é um guia que você pensa, assim, né? Uma visão geral do seu trabalho durante um ano. Pro próximo um ano, né? Daqui pra um ano. Se você está comprometido a completar alguma coisa com esse cenário, né? Dentro desse cenário de um ano. A gente acredita, nós, né? Aqui eles estão falando da DAC, né? Acredita que esse status precisa ser revisado semanalmente pra você conseguir tirar o projeto da sua cabeça. Isso é tão incrível, gente. Porque muitas vezes a gente se pega tão preocupado com alguns projetos. E se você parar pra pensar, pode ser simplesmente porque você não está revisando ele adequadamente. Isso é tão legal. Eu não sei se eu piro muito com o GTD, se eu que sou muito apaixonada por esse negócio. Mas é tão certeiro isso. Né? Então, aqui, eu acho que eu estou feliz por estar fazendo esse estudo antes de ir pra minha revisão semanal. Só rapidinho, né? Falando mais um pouquinho sobre projetos. Eu acho que o grande ganho de você ter um inventário completo de projetos... Acho que muitas pessoas ficam preocupadas em ter muitos projetos em andamento. Nossa, eu não quero ter tantos projetos. Eu sinto que eu vou ficar sobrecarregada. Mas eu acho que o grande tchan é que quando você tem um inventário completo de projetos... Pelo contrário, te dá tranquilidade que você sabe que estão todos ali. Tipo, tudo que eu quero completar dentro de um ano está aqui. Nossa, isso é muito incrível, gente. Para e pensa nisso. Porque o importante é que esteja apropriadamente gerenciado. Né? Você conseguir revisar aquilo uma vez por semana, pelo menos, e falar... Puta, tem uma aproximação definida pra esse negócio. Ou então, eu estou aguardando a resposta de alguém. Ou então, está no meu calendário um gatilho pra eu lembrar disso daqui a um tempo. Mas está apropriadamente gerenciado. Né? Isso é muito importante. Na verdade, é um tesão esse negócio. Porque muitas vezes a gente para pra pensar nesse... Nesse espaço de um ano. Tem coisa pra caramba que a gente quer fazer. E às vezes não está na lista de projetos, né? Não sei. Acontece isso com vocês? Deixa um comentário aqui embaixo pra gente levantar essa discussão. É bem interessante. Né? Pra quem já usa GTD aí, né? A gente faz esse equilíbrio com a lista de algum dia, talvez, e tal. Mas... Pô, eu acho que... Que tem... Dá pano pra manga esse negócio. Essa discussão. Acho que vale a pena a gente falar um pouquinho a respeito. Outro ponto-chave aqui, né? Quando a gente fala sobre projetos. É definir apropriadamente seu projeto. E... E uma coisa que é... Que é, assim... Que dá poder à definição de projeto. É esse raciocínio que a gente tem de definição do resultado desejado. Isso é uma coisa que, sinceramente... Eu só fui aprender de verdade quando eu fui pra Amsterdã fazer o curso do nível 1. Que a gente aprende. Eles dão muita ênfase nesse exercício que a gente faz no processamento. Que é o passo 2, esclarecer, né? Eles dão muita ênfase nisso. E daí eu finalmente aprendi lá, fazendo isso. Então... Pra mim, hoje, é uma coisa que tá clara. Mas eu ainda vejo que as pessoas... Pra as pessoas isso não tá claro. Porque o pessoal ainda não fez esse curso. Mas... São dois elementos-chave que dão um poder real aos projetos. Realmente são... A primeira coisa é garantir que tem esse resultado desejado muito bem definido. Isso tem que tá claro. Porque senão você nem sabe quando o seu projeto acaba. Então, ter o resultado desejado claro é chave. E isso vem de verbos poderosos. Então, eu falei em um outro vídeo aqui, em algum vlog aqui no VEDA. Em algum momento que eu falei que organizar as férias é ok. Mas o que significa organizar as férias? Qual que é o resultado desejado? Quando a gente pensa sobre isso, até os verbos mudam, né? Que a gente já vai começar a ficar numa coisa mais específica. Que é realmente comprar as passagens, é reservar o hotel. A gente vai chegar em resultados desejados mais específicos. E a outra coisa é que você vai usar esse resultado desejado pra pensar em próximas ações. Que vão fazer o projeto se mover adiante. Então, são esses dois elementos que fazem... Que são chave, né? Que dão poder real a qualquer projeto pra eles acontecerem na sua vida. Mas esse poder de você definir o resultado desejado é o que faz com que o seu projeto seja definido de forma apropriada. E sem isso, você não vai ter uma lista de projetos. Você vai ter uma lista de coisas incompletas que você nem definiu direito. E daí, como que você vai revisar essa lista? Isso não vai te dar clareza o suficiente pra você ficar tranquilo com relação aos seus projetos na sua revisão semanal. Então, o que o GTD faz, na verdade, é te deixar... Te dar clareza com relação ao que você tá fazendo, o que você quer alcançar. Especialmente com relação aos projetos. E eu acho isso tão legal, tão bacana. Porque à medida que a gente vai esclarecendo mais o que a gente precisa fazer, as coisas vão ficando mais fáceis de serem alcançadas. E aí, ninguém segura, gente. Essa é a grande realidade. Música Música Muito bem, estamos aqui na Leroy Merlin agora escolhendo chuveiros. E essa parte é muito difícil porque... Nunca é fácil escolher chuveiro. Porque ou você compra um bom chuveiro muito caro, ou você compra um chuveiro suficiente pagando um pouco mais barato. Mas sempre fica aquela coisa. Porque chuveiro é uma coisa que vale a pena pagar mais caro, né? Ou não. Então, a gente tá nessa dúvida aqui. E a gente tá escolhendo. A gente já olhou a parte das cozinhas. A gente comprou um gabinete pra pia da cozinha, que a gente vai pegar depois lá fora no depósito. Acabei não filmando essa parte, porque eu esqueci mesmo, gente. Mas aí... Agora a gente tá vendo aqui os chuveiros. E é isso. Vamos escolher. Oi. Oi. Gente, tá muito frio hoje em São Paulo, né, meu amor? Minima oito e máxima dezessete. É. Só. E quanto tá agora de temperatura? Acho que oito. Oito? Não. Não tá, não. Acho que tá mais. Uns dez. Treze. É, treze. A gente acabou de chegar aqui em casa. A gente foi na Leroy Merlin. Menos eu. Menos você, né? Tava na avó. Na sua avó. Porque é a sua sogra. Eu queria que você tivesse ido. Ah. Por que você não foi? Porque eu ia jogar um jogo que se chama Vex. Vex? Que danado é Vex? É um jogo. É um jogo. Que tem no... Jogou a coisa a vídeo lá no computador de voo? Lá vem o... Hein, pô? Não. Lá vem o papai aí atrapalhar o vídeo, né, mãe? Então, né? A gente foi lá na Leroy e a gente comprou umas coisas pra casa. A gente demorou pra caramba lá, porque... A gente comprou... Peraí, deixa a mamãe contar, ó. A gente comprou o gabinete e a pia da cozinha. Banho. E eles falaram pra gente levar já de lá, né? Era pronta entrega. E aí... Quando a gente foi lá pegar, pô, sabe o que aconteceu? Ah. Não cabia no carro. E aí, sabe o que a gente fez? Sabe por que não cabia no carro? Porque ele já vinha montado. Eles falavam que não vinha. Por isso que a gente escolheu fazer pronta entrega, né? E aí, quando a gente foi buscar lá, a mercadoria já era montado. Aí não cabia no carro. Aí ou a gente voltava lá e trocava pra não ser pronta entrega e sem ser montado. Pra entregar depois de... Não, deixa aí, meu amor. Sabe mostrando. Pra entregar depois de muito tempo. E a gente precisava pra já, senão a gente não teria perigo pra outra entrega. Ou a gente chamava um táxi. É. Grande. Pra entregar. Então foi isso que a gente fez. Olha só. Por isso que demorou. E daí a gente chegou agora em casa com o balcão montado, né? O gabinete. Oi, gente. Apenas só precisa usar a mochila escrito vidro organizado. Não é a necessaire da mamãe. Deixa aí. A mamãe já mostrou essa necessaire no vídeo de hoje que a mamãe vai levar na viagem. Que a mamãe vai pra Brasília amanhã. Nossa, o meu avô da escola também vai viajar amanhã. Ele vai... Vai viajar pra onde? Pra praia. Pra praia? É. Nesse frio? Sim. O que ele vai fazer na praia no frio? Ele vai pro Rio de Janeiro. Ah, é? Pro Rio de Janeiro nas Olimpíadas? É verdade. Olha a cara do povo. Ele não tinha percebido isso. Não tinha se tocado, né? Não, meu amor. O Rio de Janeiro deve estar muito caótico por causa das Olimpíadas. Pergunta pro pessoal do vídeo que é do Rio de Janeiro se não tá caótico. É mesmo a aula? Sim. Então é isso. É o nome do remédio de refluxo, né? O nome do remédio de refluxo? Clasil? Mesmo a aula? Não. Refluxo... Não, é... Homem é pra zon. All you need is your love. Love is all. Tem. Já pego pra você. Love is all. Bom, gente, é isso. Meu marido está passando mal, então eu vou ter que acabar esse vídeo aqui. Vamos socorrê-lo. Vamos lá, pô? Vamos? Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não, 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 peraí. Não? Deixem comentários e se inscrevam-se no nosso canal. Se inscrevam-se. A vó Silvia vai te corrigir. Por quê? Porque ela corrige o português. Inscrevam-se ou se inscrevam. Um dos dois. Inscrevam. Se inscrevam. É. Ou inscrevam-se. Inscrevam-se. Inscrevam-se é mais bonito, né? É. Tá. Então fala de novo. Inscrevam-se no canal. Inscrevam-se no canal? É. Olha, deixem meu comentários. Esse foi o Veda 11. Daí daqui a pouco a gente voltou com mais um vídeo. Né, mãe? Que tal? Que tal? Eu acho que foi... Esse foi bem vivaz, né? É. Peraí, como que você começou o Veda? Como que eu comecei? É. Eu comecei... Fala pras pessoas aí que queriam ver o final só. Como assim? Queriam ver o final? Elas estão vendo desde o começo. Não, fala aí pras pessoas que só querem ver o final do vídeo, sabe? Um final bem legal? É. O que a gente pode fazer pro final? Porque vai que elas acham que no final conta o que começou. Hã? Não entendi essa. Ah, mãe, fala como você começou o Veda aí. Não precisa, porque elas já estão vendo desde o começo. Elas sabem como começou. Tá, mas e se esquecer? Tá, então é tipo um resumo do dia, é isso? É. Ah, pô. Ah, sim. Então, resumindo o dia de hoje, hoje foi um dia muito cheio de coisas pra fazer. Como foi o seu dia? Você foi pra escola, né? É, eu fui pra escola. Hum. Daí eu fiz atividade. É, certo. Olha, tá morrendo de sono, não é mesmo? Não, tô coçando o olho. Certo. Tá coçando. Eu fiz muita coisa hoje também. Eu não fui na minha aula de bateria, eu cancelei. Já veio. Tá bom. Tchau. Não, não! Eu cancelei minha aula de bateria porque hoje eu tive muita coisa pra fazer. A gente teve que ir na Leroy Merlin, né? Resolver coisas da casa. Então, achei melhor cancelar pra não ficar muito corrido. E é isso, gente. Muita coisa de trabalho hoje. Muita, 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 muita coisa mesmo. Esse mês tá bem cheio. E é isso. Agora eu vou encerrar, pô. A gente tem o mês inteiro pra gravar. Mas eu não preciso só pagar 12 minutos de vídeo. Ah, não veio com esse papo. Ó, e olha só. Ah, teve uma coisa. A gente pegou a chave da casa hoje. Da casa nova. Eu sei. Eu fui lá com o pai pegar. Você foi com o pai pegar? Aham. E você ainda não conheceu a casa nova pessoalmente, né? Oh, you need this love. A gente vai levar você lá, tá bom? Oh, you need this love. Então, vamos dar tchau. Não, olha. Você sabe que... Deixa eu segurar, deixa eu segurar. Ei, você pegou meu celular? Queria segurar o quê? Ah, deixa eu segurar. Não. Dá tchau pra todo mundo. Olha. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Deixem comentários. Se inscrevam-se no canal. E ok, né? E deixem pelo menos... Verde! Verde! Verde!